Oi, 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 oi Gente, não liguem pra minha cara Eu acordei muito cedo pra gravar vídeo Então meio que eu tô morrendo de sono Esse é o primeiro encontro de inscritos Vai ser lá no Parque Vila Lobo Às duas horas Então é pra todo mundo ir Porque senão você morre Tem motivação melhor do que essa? Não tem Aí eu tava pensando assim, tipo Mano, como seria se eu namorasse os youtubers que eu gosto? Que daí nasceu a ideia pra esse vídeo? Ah, e pra começar o meu youtuber favorito É tipo, não tem nada a ver com o meu canal É o Games Edu Mano, eu amo aquele cara Tipo, eu não assisto muito canal de vlog Eu assisto mais canal de jogo Porque, tipo, eu amo jogar E eu amo ver as pessoas jogando E, mano, o Games Edu é o melhor youtuber do mundo Mas agora, vamos pensar Como seria se eu namorasse o Games Edu Ah, ele é gordo Imagine só Nossa senhora Ah, oi, mozão Tudo bem? Ah... É... Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Tá bom Ah, mas tá bom O que você acha do meu cabelo? Mozão Doido, estranho Poxa, amor Isso machuca Enfim, você sabe que eu sou uma pessoa que odeia fofoca Mas, enfim Eu vi a Kátia da Madonna Dando ideia em cima do marido da Cleo Nossa senhora Começou já, né? Uma beleza É, pura verdade Amor, você não acha que você tá um pouco gordo? Peraí, pô Poxa, eu só tô falando que seria bom você emagrecer um pouquinho E aí? Já começou, né? É... Uma beleza Sabe, seria muito legal se você começasse a comer legumes Frutas, cereais Fazer exercício Não ficar comendo besteira Olha isso aí, ó Todo dia me pede Mas, o que que eu fiz? Então, amor O que que você achou da noite de ontem? É, foi bem ar Vai, cara Vai, cara Tá, e o que que você não gosta em mim? Não sei, cara Não sei não, viu? Poxa, então O que que você acha do meu cu, então? Cu cabeludo Olha, eu não falo mais com você Merece tomar surra de pão mole O quê? Você vai me trocar? É o quê? É, seria muito legal Ah, outro youtuber que eu sou mega hiperfã É o rei do Todd Aí eu fico pensando Cara, como seria se a gente namorasse? Ah, oi Todd Fala aí Ah, pera O que que você tem? Olha, eu tô doente Eu tô em coma praticamente Uau, caramba Eu não sabia que meu pai fazia isso Ah, caralho Você precisa ir no médico Agora eu tô bem melhor Porque eu já fui no médico Pera, você foi no médico E você não me avisou Eu tô bem melhor agora Eu sou a primeira pessoa Que você deveria avisar na vida Se você for fazer cocô Você tem que falar Qual o diâmetro do seu cocô Você tem que falar Qual o cheiro dele Qual a forma dele Faz uns três dias Que eu não lavo o cabelo Porque... Você não tá falando sério, né? É sério Então quer dizer Que eu dormi No seu cabelo sujo Mas... Eu odeio você Eu tô horrível Tá, não fala assim Você não é horrível É sério, eu tô muito mal Para, você não tá mal Sabe o que é uma coisa mal? É você depilar o seu sovaco Com a gilete bico E aí encrava um pelo E aí fica dolorido E aí quando você precisa Sair de casa Fica pinicando Aí você coça o seu sovaco E as senhoras da rua Fica tipo Achando que você não toma banho Isso é mal Só que daí Olha como tá o resumo Da minha vida aqui, ó É, isso que é uma panqueca Isso aqui é... São aqueles pastéisinhos de... Aqueles pastéis lá Pera, você não me fala Quando você vai no médico Você deixou dormir nessa merda De cabelo todo fedido Embolorado E ainda reclama da minha comida Ah, esquece Eu te amo Vamos... Vai, troca aí Vamos comer alguma coisa Vou botar uma touca mesmo Hum... É, seria fofo E bom, eu tenho a minha youtuber favorita Que é a melhor youtuber garota Que existe em todo o universo É a Letícia Cheira Cu Eu amo demais aquela garota Imagine se eu namorasse com ela Primeira coisa que eu ia fazer É levar ela no médico de visão Mas imagine que legal Oi Oi amor Bom dia Bom dia Tudo bem? Não Que bom que você tá bem Mas eu disse que eu não tô bem Hoje vamos ser aquele famoso Uh Sabe como é? Amor, uma nota é de 0 a 10 Que nota você me daria por pessoa? Dois Hum... Só isso? Sei o que é Mas é isso Hum... Pelo menos você me ama? Não Ah tá, tá E se eu for embora da sua vida O que você vai fazer? Vou fazer o que? Vou tá... Plantando minhas flor Numa horta Mas, então Por que você tá comigo? Gente, é uma bosta Em sério Uma bosta Ixi Tá bom, então Eu acho que eu vou embora E eu vou me matar Tá bom, vou pegar uma arma Bom gente Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Minhas redes sociais Sempre estão na descrição do vídeo A nossa cidade é o nosso rolê Até o próximo vídeo Tchau Tchau